Gente, começando mais um vídeo. Gente, começando mais um vídeo. Gente, começando mais. 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 Gente, começando. Isso. A luz poderia ser tantas coisas, poderia ter significado a princesa Aurora? Aurora... So long! Want some? So long! So long! Take that! So long! 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 O que é isso? Ah. Isso se sente tão familiar. Sua coração está cheio com luz. Não o somente touch da escuridão. É apenas o tipo de coração que eu precisava. Para o que? Imagina comigo o mais glorioso dos futuros. Siete das puras partes, cada um florecendo com a luz. Quando criados juntos, eles dão o poder de governar todas as mundas. O que você quer dizer? Por que, aquela chave que você tem. A Keyblade, é que se chama? Onde você aprende esse nome? Esse trinket é a única forma de obter os céus. Não mais jogos. Onde está o Mestre Xehanort? Impudência vai te dar um lugar, filho. Se você quiser aprender mais, você deve retirar o coração de Aurora. E por que eu sempre quero fazer isso? Não é uma questão de porquê, mas de porquê. Em seu coração, tem a escuridão que está esperando para se desperdiçarem. Eu não sei o que você está falando. Talvez não ainda. Mas eu tenho poder sobre o dormimento. E eu posso desperdiçarem o que está dentro de você. Então, você vai ser free de ser quem você realmente é. Lembre-se, que a escuridão está em todos os céus. A escuridão é nosso foe. Eu gostaria que nós pudéssemos sair de ela. Você deve destruir ela. Puxa a escuridão. Não se torne a escuridão. em seu coração. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 It's my fault her light was stolen. It was because I was weak. I'm sorry. I'll get your light back. Once I learned to stand up against the darkness, why would Master Xehanort imprison the light? The purest hearts of light. Do they hold the answer? Seven pure hearts, each completely void of darkness. Such a search may take some time. I did not know. I don't know I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. This is at the door we are moving. I have to take my power for you. vamos pra cá agora Castle of Dreams